Então vamos começar, gente, a leitura de mais um capítulo do livro A Conspiração, Umbrella, aqui no nosso Data Club. E aqui a gente vai começar o capítulo 11. E a gente já tá na metade do livro. Passou muito rápido, né? A gente já tá na metade do livro, porque a leitura, ela é muito fácil. A tradução tá bem boa, a leitura é muito fácil. Então a gente já tá na página 123 do livro. Então abre aí na página 123 do seu livro, se você estiver acompanhando pelo livro, pela versão da Bem Virar, que é essa versão aqui. Se você não tem o seu livro ainda, compra na nossa lojinha em residentevaldatabase.com barra loja. Comprando pela nossa lojinha eu ganho comissão como associada da Amazon. Então compra lá pra gente poder ler juntos. E lembrando que a gente vai ler os outros livros também. Então se você quiser, aproveita e já compra todos os livros pra aproveitar o frete. Lembrando que quem tem Prime lá da Amazon tem frete grátis. Então aproveita, tá bom? Então vamos lá, gente. Bora lá? Vamos abrir aqui na página 123, capítulo 11. No capítulo passado, a gente teve o puzzle da sala da Shotgun, o puzzle da espingarda, que o teto começa a descer, e a Jill quase virou um sanduíche. E a gente teve também a Rebeca tocando Moonlight Sonata. E agora a gente vai seguir aqui pela página 11 e vamos ver o que vai acontecer. Tem até música ambiente que é pra entrar no clima de verdade. Então vamos lá. Página 11 não, capítulo 11, né? Porque é na página 123. Então vamos começar a leitura de hoje. Bora lá? Barry e Jill estavam na varanda coberta, perto da fechadura em forma de quebra-cabeça, respirando o ar puro da noite. Dali eles ouviram os grilos e as cigarras cantarolando na floresta uma música sem fim. Uma lembrança confortante de que ainda havia um mundo são do lado de fora. E aí eles seguem. Aqui eles estão do lado da porta onde tem que colocar os crashes pra abrir. Então eles estão ali do lado. A Jill já pôs um, que foi o que ela pegou na sala dos quadros. E vamos lá, vamos seguir aqui. O encontro de Jill com a tragédia a deixara tonta e nauseada. E Barry a conduzira gentilmente para a porta dos fundos, sugerindo que o ar fresco lhe faria bem. A Jill acabou de passar por aquela situação do puzzle do teto caindo. Então tipo, ela tá passando mal. Eu tô tipo, eu tô passando mal. Então o Barry pegou, puxou ela pra tomar um ar fresco, né? Pra ver se ela se recupera. Imagina, você quase é esmagada, né? Tipo, acho que a Jill tem toda a razão de ficar nervosa, né? Então vamos lá. Não tinha encontrado o Chris nem o Esker, apesar de estar certo de que ainda estavam vivos. Eu acho que é de estar certo, de estar certa de que ainda estavam vivos, né? Porque, né? Ele já encontrou, na verdade, o Barry já encontrou o Esker, né? Então ele sabe que o Esker tá vivo. Ele a colocou a par das novidades com rapidez, traçando seu caminho tortuoso através da casa, enquanto Jill se apoiava na parede, respirando fundo o ar noturno e quente. E aí o Barry, ele que tá contando, né? E quando ouviu os tiros, vim correndo. Barry esfregava a barba rala distraidamente. Aquela coisa, né? Que o Barry tem, né? Aquele movimento que ele tem, assim. Então ele fala. E quando ouviu os tiros, vim correndo. Barry esfregava a barba rala distraidamente. Sorriu para ela. Um sorriso de certa forma, hesitante. Sorte sua. Mais alguns segundos e você teria virado um sanduíche de Jill. Ah, que amor! You were almost a Jill's Sandwich. Jill sorriu de volta, agradecida, concordando. Mas notou que ele parecia um pouco nervoso. De humor forçado. Forçado. Estranho. Não imaginava que Barry fosse do tipo que ficava tenso em situações de perigo. Por que será que ele tá tenso? Né? Porque ele já foi chantageado pelo Asker, né? Então ele tá, tipo, forçando uma piada, assim. Pra ela não... Não desconfiar, né? Então ele tá, tipo... Nossa, mais alguns segundos e você teria virado um sanduíche de Jill. Ela tá, hahaha, né? Pois é, que coisa. E aí ela pensa, né? E isso é surpresa? Estamos presos aqui, não conseguimos achar a equipe e a mansão inteira quer nos pegar. Não é exatamente algo hilário. Mas ela tá, tipo, pensando assim... Cara, sei lá, vai ver que ele tá rindo de nervoso, assim, né? Vai ver que ele tá fazendo piada pra não surtar. Né? E aí ela fala... Espero que eu possa retribuir o favor se você, um dia, estiver numa fria. Disse Jill com brandura. Sério, você salvou minha vida. Barry desviou o olhar e corou de leve. Agora vou tentar fazer uma interpretação do Barry, porque o Barry é maravilhoso, né? Fico feliz por ter ajudado. Disse ele roucamente. Só tenha mais cuidado. Esse lugar é perigoso. Concordou de novo e pensou enquanto esteve perto de morrer. Tremeu um pouco e afastou os pensamentos. Precisavam se concentrar em Chris e Wesker. Então, você acha que eles estão vivos? Eu acho que aqui é uma fala do Barry, né? Eu acho que é uma fala do Barry aqui, porque o outro parágrafo era da Jill, né? Ela falando... Então, você acha que eles estão vivos? E aí ele diz... Sim. Além das balas no chão, havia uma trilha daqueles demônios na outra ala. Todos com tiros na cabeça certeiros. Tem que ser o Chris. Se bem que eu tive que derrubar mais alguns deles lá em cima. Então, acho que ele se escondeu em algum lugar no meio do caminho. Barry meneou a cabeça na direção do diagrama de cobre instalado na parede. Então, o brasão da estrela já estava aqui? Jill franziu a testa, um pouco surpresa com a mudança abrupta de assunto. Chris era um dos melhores amigos de Barry. Não. Achei numa outra sala com armadilha. Parece que tem várias delas aqui. Na verdade, talvez a gente deva procurar o Chris e o Wesker juntos. Não dá pra saber o que eles encontraram e o que mais pode acontecer com a gente. Barry balançou a cabeça. Não sei. Quer dizer, você tem razão. Precisamos ficar atentos. Mas tem muitas salas. E a nossa prioridade deve ser garantir uma rota de fuga. Se a gente se separar, vai poder procurar o resto desses brasões. E também o Chris ao mesmo tempo. E o Wesker. Ele está desconversando. Porque ele já foi chantageado pelo Wesker. E aliás, uma das melhores cenas desse livro é a chantagem, gente. Vamos combinar que a cena do Wesker chantageando o Barry é maravilhosa. É maravilhosa. Então ele está todo nervoso. Por isso que eu estou fazendo essa leitura do Barry. Meio... Meio... É bom então. Não sei. Enfim. Eu dou só a dubladora, tá gente? Eu estou fazendo aqui. Estou improvisando. Está no improvisation aqui. E aí, seguindo, né? Embora sua conduta não tivesse mudado, Jill teve a impressão clara e súbita de que Barry estava desconfortável. É aquela coisa do... Ah... Né? Do Barry, assim. Havia dado as costas para estudar o diagrama de cobre, mas quase parecia que estava tentando evitar o contato olho no olho. Então o Barry não está olhando para o olho dela e dizem que é uma coisa do mentiroso. Mas, de acordo com o Metaforando... Ai, gente, meu sonho é um dia o Vitor do Metaforando notar o Database. Porque, assim, eu já vi que ele põe música de Resident Evil nos vídeos dele. Dá para identificar várias músicas de Resident Evil no fundo dos vídeos dele. E eu aprendi no canal dele que quando o mentiroso, na verdade, ele olha muito mais. Mas ele faz muito mais contato visual. Porque ele precisa ler na sua cara que você está acreditando na mentira. Tá? Então... Mas, assim, ele está. O Barry está tentando disfarçar. Ele está tipo... Então... Então... Mas, aqui, eu acho que o Barry, na verdade, ele não está fazendo isso por mentira. Ele está fazendo isso porque ele está nervoso. Ele não sabe como se portar. Então ele está desconversando, na verdade. Né? Então vamos lá. Além disso... Agora a gente sabe o que está enfrentando. Desde que a gente use um pouco de bom senso, vai dar tudo certo. Barry, você está bem? Você parece meio... Cansado. Não era a palavra certa, mas era a única que veio à mente de Jill. Ele suspirou e, enfim, olhou para ela. Parecia cansado mesmo. Tinha círculos escuros sob os olhos. E os ombros largos estavam caídos. Ele estava assim, ó. Ele estava arqueado. E ele está... E aquela frase dele, né? Que ele fala... No, I'm all right. Don't worry. Não, eu estou bem. Estou preocupado com o Chris. Entende? Repara... Que ele não está falando do Esker. Estou preocupado com o Chris. Só que a Jill não percebeu. A Jill não percebeu. Era para ele estar preocupado com o Chris e com o Esker. E ele só está preocupado com o Chris. Jill assentiu. Porém, não conseguiu se livrar da ideia de que havia algo por trás daquela atitude. Desde que a havia tirado da armadilha, ele vinha agindo de forma estranha. Parecendo abatido e tenso. E aí ela pensa... É muita paranoia. Estamos falando de Barry Burton, a espinha dorsal do Starge Raccoon. Isso sem falar que é o cara que acabou de salvar sua vida. O que ele poderia estar escondendo? Jill sabia que provavelmente estava exagerando nas suspeitas. Mas mesmo assim, decidiu ficar de bico calado em relação ao computador de Trent. Depois de tudo que enfrentou, não se sentia disposta a confiar em ninguém. E parecia que ele já tinha uma boa noção do desenho da mansão. Portanto, ele não precisava dessa informação. Tipo, ele já tinha explorado a mansão, né? Como ele disse pra ela, no andar de cima. Ele já foi no andar de cima. Então, ele já sabe a mansão. E ela tem os mapas porque o Trent entregou os mapas pra ela. O Trent, mais uma vez, reforçando. O Trent, ele não tem nos jogos, tá, gente? O Trent só tem nos livros, tá? O Trent é um personagem exclusivo do Perryverse, né? Que é o universo de Resident Evil da S de Perry, tá, gente? Então, esse é o Perryverse, tá bom? E vamos seguir aqui. E aí, ela pensa, né? É isso aí. Continue irracionalizando. Daqui a pouco você vai achar que o Capitão Wesker planejou essa coisa toda. Maravilhosa! Olha, é isso aí. Continue irracionalizando. É capaz de, daqui a pouco, você vai achar que o Wesker, que a culpa é toda do Wesker. Foi ele que fez isso aqui. Até parece, né? Tá maluca? E aí, Jill zombou de si ao se afastar da parede. Ai, olha as ideias. As ideias. E, em seguida, Barry e ela caminharam devagar de volta pra casa. Isso, isso, em itálico, isso sim era paranoia. Ela achar que o Wesker estaria por trás de tudo, era paranoia. E, ó, o Alicante tá falando foreshadowing. É, então. Nossa. Daqui a pouco vai achar que foi o Wesker que planejou tudo isso aqui. Ai, as ideias. Tá ficando louca mesmo, né? Pois é. Ai. Cara, esse parágrafo é maravilhoso, né? Que chute. Ó o Felipe Oliveira no chat. Que chute, hein, Jill? Pois é, né? Jill tá, né? Mirou certinho, hein? Mas isso aqui é justamente pra gente dar risada a hora que a gente lê. Porque, assim, esse livro, ele foi feito, claramente, pra quem já conhece Resident Evil, né? Então, tipo, é uma frase pra gente dar risada mesmo, né? Tipo, ha, 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 ha. Que maravilha, ha, ha, ha. Né? Pararam ao chegar à porta. Uma onda de frio passou por eles e Jill suspirou, tentando preparar-se para encarar outras salas gélidas e escuras. Outra série de portas fechadas e os segredos por trás delas. Você vai se sair bem, disse Barry com brandura, colocando uma mão aquecida no ombro dela e conduzindo-a com delicadeza de volta à casa. Assim que a porta se fechou atrás deles, Barry ergueu a mão em um cumprimento casual, sorrindo. Boa sorte. Disse, e antes que ela pudesse se virar, virou-se e correu com a mão, com a arma na mão. É o tipo, é o... do Barry que ele faz assim, né? Yeah, yeah. Com outro barulho de metal velho, passou pela porta dupla no final do corredor e foi embora. Jill ficou encarando o lugar onde ele estava, sozinha novamente no corredor escuro. Não era a imaginação dela, Barry escondia algo. Mas era algo com que precisasse se preocupar ou ele estaria apenas tentando protegê-la? Talvez ele tenha encontrado o Chris ou o Esker morto e não quis me contar. É a Jill pensando aqui, né? Putz. Será que ele está tentando me poupar de algum sofrimento? Será que ele quer me esconder até o último minuto que aconteceu o pior? A minha tia, né? A minha tia faleceu mês passado. E a minha avó, ela tem 90 anos. Ela vai fazer 90 anos. Então, a minha avó só soube mesmo quando não tinha mais jeito, assim. Quando a minha avó já tinha falecido. E a minha avó, minha tia tinha tido uma parada cardíaca. E ninguém contou pra ela. Estava todo mundo no WhatsApp conversando. A minha avó foi a última a saber, né? Então, é a Jill pensando nisso mesmo, né? Nessa situação do... Será que ele está me escondendo algo? Será que ele quer me proteger do sofrimento? Me poupar do sofrimento? Pra... Até proteger pra que não aconteça o mesmo comigo, né? De tipo... Isso me desmotivar, me deixar apavorada e eu acabar morrendo também. E outra coisa, a Jill, ela consegue... Talvez ela consiga fazer essa leitura de que a pessoa está mentindo pra ela. Porque talvez o próprio pai dela ensinou ela a ler esses sinais, né? Então, talvez tenha... Tem alguma relação nisso também. Não era um pensamento agradável, mas explicaria seu comportamento estranho e acelerado. Obviamente, ele queria que saíssem de lá o mais rápido possível e que ela ficasse na ala oeste. E o modo como o mecanismo do quebra-cabeça o obcecou, parecendo mais preocupado com a saída deles da casa do que com o paradeiro de Chris e o Wesker. Parecia que ele estava mais preocupado com o mecanismo do quebra-cabeça do que com o Chris e o Wesker. Porque, assim, o Chris, ele está preocupado. Ele falou, ah, eu estou preocupado com o Chris. Com o Wesker, ele não está preocupado. Porque o Wesker já chantageou ele. Então, ele está preocupado em sair dali. E ele está preocupado em acelerar isso. Porque ele sabe que o quanto antes ele terminar de ajudar o Wesker, antes a família dele também vai ficar em segurança. É o que ele acredita. Foi o que o Wesker falou pra ele. Olhou para as duas figuras enrugadas no chão, os zumbis, e as poças viçosas e secas que a cercavam. Talvez estivesse insistindo em achar uma causa que não existia. Como ela, talvez Barry estivesse assustado e cansado de sentir que a morte poderia vir a qualquer momento. Talvez eu deva parar de pensar nisso e fazer o meu trabalho. Achando os outros ou não, ele tem razão sobre a necessidade de sair. A gente tem que voltar pra cidade e contar pras pessoas o que a gente viu aqui. É a Jill pensando, né? Eles têm que sair logo e contar pra todo mundo. E aqui a gente já tem uma ligação com a próxima história que faz ligação com esse livro, que é o Cidade dos Mortos. Claro que no meio do caminho a gente vai ter o Caliban Cove, que é uma história inédita e que não é ligada só com a Rebeca, no caso. Mas essa história aqui, ela se liga com o Cidade dos Mortos, que é a novelização do 2, né? E a gente sabe que no fim das contas os stars vão ser desacreditados. O Alicã, Jill, vamos contar pra todo mundo. O Irons. Não vai não, amor, não vai. Exatamente, Alicã. A professora Angel falando, eu tenho muita pena do Barry nessa história toda. Eu também tenho, porque ele só quer proteger a família dele. Ele tem duas filhas, crianças, e ele acha que essas crianças podem morrer a qualquer momento, né? Então, é isso, assim. Jill ajeitou os ombros e foi até a porta que dava para a escada. Arma em mãos. Tinha avançado até ali e poderia avançar mais um pouco e tentar desvendar o mistério que havia tirado a vida de tantos. E aí ela pensa. Ou morrer tentando. Sussurrou mentalmente. Tomar um gole de café. E vamos seguir aqui, porque agora a história vai mudar para a perspectiva do Chris. E vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.